Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso do Sobrado Completo. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e na aula de hoje nós vamos começar a fazer o detalhamento dos nossos pilares. Nas últimas aulas nós fizemos o dimensionamento tanto das armaduras longitudinais quanto das armaduras transversais e agora nós precisamos fazer a representação gráfica desses pilares para que seja levado em obra, para executar esses pilares em obra. Então eu vou fazer um detalhamento que é comum, detalhamento longitudinal e um detalhamento transversal para não restar dúvidas de como será a execução desses pilares. Então nessa aula eu vou detalhar um pilar, talvez, não sei se eu vou conseguir detalhar mais de um pilar, mas o processo é exatamente o mesmo para todos os demais pilares. Nós vamos utilizar o memorial de cálculo, então nesse caso aqui eu vou detalhar o pilar P5. Então o pilar P5 ele tem 6 barras de 16 milímetros com um espaçamento de estribo de 14 centímetros sendo estribo de 6.3 milímetros para que a gente possa evitar a utilização do gancho. Então ficou definido assim na última aula essa configuração de armadura. Então como que nós vamos fazer isso? Eu configurei aqui algumas layers, uma layer é a seção de concreto, então essa layer aqui é uma layer vermelha, que eu coloquei essa corzinha, já está definido a espessura de linha, exatamente como eu costumo usar. Aí você pode definir a espessura de linha conforme você queira, geralmente a seção de concreto é uma layer mais fininha, as armaduras é uma layer um pouquinho mais grossa, mas aí essa definição você que faz, está legal? Então como que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou definir uma seção longitudinal do nosso pilar. Então ele vai ter aqui uma dimensão de 30 centímetros por 3 metros, então 0,3,3. Então essa é a seção longitudinal, considerando a seção de 30 centímetros do nosso pilar P5, que é um pilar de centro. Então aqui dentro dessa seção eu vou desenhar a armadura longitudinal e os estribos, assim como os arranques dessas armaduras. Como que eu vou fazer isso? Vou abrir aqui a armadura longitudinal, que eu chamei de AS Pilares, e vou começar a desenhar fora aqui mesmo, depois eu arrasto para dentro, as armaduras longitudinais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o alinhamento aqui da base desse pilar, depois eu desenho os arranques desse pilar, está certo? Pego da base e vou subir até o topo aqui. No topo do pilar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar um arranque dessa armadura longitudinal. Esse arranque vai servir para que eu possa amarrar a armadura do piso superior. Então eu preciso garantir que esse arranque não atrapalhe a armadura do piso superior. Como é que eu faço isso? Eu faço uma pequena dobrinha aqui em cima a 45 graus, ou a 60 graus. Vamos fazer a 60 que eu acho que já é o suficiente. Eu vou subir aqui 5 centímetros, nessa inclinação de 60 graus. Então 0,5 centímetros. E subo o arranque para esta barra. Eu costumo colocar como padrão 1 metro de arranque, que é mais do que o suficiente para conseguir amarrar as armaduras do piso superior. Então eu vou colocar aqui, nesse caso, 1 metro. E vejam só como que ficou. Então essa é a primeira armadura superior. Eu fiz isso daqui com uma poliline. Então a partir do momento que eu seleciono uma linha, todas as demais são selecionadas também, para facilitar o desenho. E eu vou arrastar aqui para dentro do meu desenho. Só que eu não posso colocar ela alinhada com a seção de concreto. Eu tenho que colocar ela 3 centímetros aqui para dentro. Então 0,3 centímetros para dentro. Vou espelhar esta barra, dar um mirror, para o outro lado. Então venho e dou um mirror para este lado aqui. E aí eu tenho duas barras. E vou fazer uma linha no meio. Então venho aqui e faço esta linha no meio. Esta linha no meio não tem como a gente representar esta dobrinha aqui. Porque eu não vou conseguir ver. Eu estou enxergando ela de frente. Então eu fiz, até o momento, as armaduras longitudinais principais do nosso projeto. Agora eu tenho que fazer a armadura de arranque da base. Porque vocês podem reparar que eu estou com esta armadura aqui partindo da base do pilar. Mas aqui embaixo eu tenho um elemento de fundação. E este elemento de fundação tem que ter uma armadura que vai receber esta armadura do pilar. Que é justamente os arranques das armaduras principais. Então como padrão eu vou utilizar também um metro de arranque. Porém nós não sabemos qual é a dimensão do elemento de fundação. Este elemento de fundação pode ter 50 centímetros, pode ter 60 centímetros de profundidade. E eu tenho que garantir que eu tenho um arranque suficiente aqui para cima. Então eu tenho duas alternativas. Ou eu já coloco um arranque maior com um metro e meio, por exemplo, para garantir este arranque acima do elemento de fundação. Ou eu deixo para definir este arranque depois que eu tiver o elemento de fundação calculado. Aí vocês definem. Porém, neste caso aqui, para a gente já poder prosseguir para o próximo passo, eu vou definir um arranque de um metro e meio. Então este um metro e meio vai garantir que eu possa utilizar este arranque para dentro do elemento de fundação. Como é que vai funcionar? Então este arranque vai ter aqui 30 centímetros na base, que é uma dobra que eu vou utilizar para aumentar a ancoragem do elemento de fundação. Então 30 centímetros e vou subir um metro e meio para cima. Então 1.5 para cima aqui. Então tenho 30 centímetros aqui, 30 centímetros e um metro e meio subindo lá. E aí eu vou posicionar esta barra no zoiômetro mesmo para cá. Tá certo? Aí com esta barra de um metro e meio eu consigo ajustar aqui quanto eu preciso para definir a ancoragem do elemento de fundação. Se você quiser depois que o elemento de fundação estiver calculado, diminuir esta barra aqui, sem problema. Por enquanto estou fazendo ela com um metro e meio. Eu vou fazer uma curvinha aqui nela, só para ficar mais bonitinho. Então eu venho aqui no Fillet, vou selecionar o raio, vou colocar um raio de 3 centímetros, 0,3 centímetros, 0,3 metros. Aí, então mais ou menos o raio da dobra desta barra de 16 milímetros. Esta barra aqui também é de 16 milímetros, tá certo? Eu vou aprofundar isto daqui, pelo menos uns 30 centímetros aqui. Então esta barra vai ficar 30 centímetros aqui embaixo. E vou dar um mirror lá para o outro lado. E eu tenho uma outra barra que também vai descer aqui, só que não vai dar para enxergar. a dobra, porque eu estou olhando de frente. Então, esta é a ancoragem dos nossos elementos de fundação. Então eu tenho aqui o arranque do elemento de fundação. Tá legal? Então as armaduras longiginais e as armaduras do arranque do elemento de fundação. Agora, eu vou desenhar os pilares. Então os pilares, como é que faz? Eu tenho uma layer configurada aqui para estribos pilares, que é o marronzinho, e eu vou desenhar os estribos. Então eu vou fazer também aqui uma polyline, PL, e vou começar a desenhar aqui o primeiro estribo. Então eu vou fazer uma linha aqui simplesmente. Tá certo? E vou colocar aqui 0,06 0,006 que é mais ou menos o que eu tenho que ultrapassar para este lado, que é a espessura do meu estribo, que é de 6,3 milímetros. Então eu estou usando de referência 0,06. 0,006 Então essa é a minha polyline. Então, representação do meu estribo. Então o que eu costumo fazer também? Com a polyline, eu venho aqui e vou representar uma dobrinha a mais aqui, que é aquela dobrinha adicional do estribo. Tem mais ou menos uns 5, 6 centímetros. Vou colocar 6 centímetros. Que é essa dobrinha aqui. Então essa dobrinha vai deixar um destaque no estribo. E a gente pode depois detalhar isso na seção transversal. E aí eu vou espaçar estes estribos aqui. Então eu começo aqui da base. Eu vou ter o primeiro espaçamento contando da base aqui, que é os 14 centímetros. Então a partir da base aqui, 14 centímetros. É onde eu vou aplicar o meu primeiro pilar. O meu primeiro estribo, desculpe. E aí eu vou espaçar a cada 14 centímetros os demais. Então 14 centímetros até chegar ao final lá do meu pilar. Então eu vou selecionar tudo aqui de novo. Até o final. Aqui passou um pouquinho, posso apagar isso daqui. Então os estribos foram detalhados aqui. Aqui na base eu vou colocar estribos também, mas eu vou colocá-los com um espaçamento um pouquinho menor, a cada 10 centímetros. Até o final lá desse arranque aqui do pilar. Tá certo? Por quê? Porque o elemento de fundação vai transferir alguns esforços de alhamento, e ele precisa ser garantido pelos estribos aqui também, as vigas de travamento também. Então eu vou colocar com espaçamento a cada 10 centímetros aqui neste arranque. Então dependendo do tamanho do arranque, a gente vai definir esses estribos de 10 a cada 10 centímetros. E agora a gente pode fazer a seção transversal dos nossos pilares, desse pilar no caso aí. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui a seção de concreto. Então o nosso pilar tem uma seção de 14 por 30, então tem 30,14. Então essa é a seção do nosso pilar. Vou posicionar melhor ele aqui. E a nossa armadura tem um cobrimento de 3 centímetros. Então vou dar um offset aqui. Então offset de 0,3 para dentro aqui. E vou dar um offset novamente, que seria a espessura da linha. Mas antes de dar esse... Não, a espessura da armadura no caso. Antes de dar o offset, eu vou dar uma arredondada aqui nessas bordas aqui. Então eu venho aqui, vou dar uma arredondadinha com um raio de 1 centímetro. Vou mudar esse layer aqui para o layer de estribo. E vou dar um outro offset de 0,063, que é a espessura da bitola que eu estou trabalhando. Então eu dei um offset aqui para dentro. E agora eu vou colocar a armadura longitudinal. Então o AS pilar. São barras de 16 milímetros. Seis barras de 16 milímetros. Então, 0,08. E vou posicionar essas barras aqui. Nos cantos. E no meio. Então, no meio aqui. Vou fazer mais ou menos no olho mesmo. E está aí. A armadura longitudinal e a armadura transversal do nosso pilar. E eu posso... Alinhar aqui, exatamente com o eixo. Na verdade, já está alinhado. Com o eixo do pilar. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar algumas linhas e aplicar as informações que nós temos aqui. A primeira informação que nós temos é a informação de nível. Então, eu tenho que colocar uma linha aqui. Que vai indicar o nível desse pilar. Começando aqui, por exemplo, nível 0, nível mais 3. E assim por diante. Então, eu tenho esses dois níveis aqui. Vou colocar um layer aqui. Esse layer aqui de referência. E vou desenhar um símbolo de nível. Aqui. Então, eu tenho esse nível. Vou colocar um textinho aqui já. Que vai ser o nível mais 3 metros. Diminuir a escala um pouquinho desse texto. Na verdade, esse nível é o 0. O mais 3 metros é esse daqui. Então, esse nível aqui é o 0, 0. Nível 0, 0. E o nível mais 3 metros. E aí, eu posso fazer as indicações dos estribos. Então, eu posso vir com uma linha mesmo. E vou fazer essas indicações aqui. Do estribo. Da armadura longitudinal. E da seção transversal do pilar. Posso puxar esse arranque aqui para fora. Para detalhar ele individualmente. E posso puxar também a armadura longitudinal também para fora. Para detalhar ela individualmente. Vou colocar os textinhos aqui. Então, esse texto aqui vai indicar a bitola. Então, eu vou colocar aqui. FI. De 16 milímetros. Vou colocar 6 FI. 6 FI de 16 milímetros. Que é a armadura longitudinal. E a armadura transversal. Vai ser FI de 6.3 milímetros. A cada 14 centímetros. E aqui é apenas a indicação da seção transversal. Que é 14 por 30. Está certo? Agora, com as cotas. Eu venho aqui e vou cotar. A seção transversal. Essa cota está um pouquinho grande. Dá para diminuir ela ainda um pouco. E vou cotar também as armaduras. Armadura longitudinal. E o arranque aqui. Nesse caso, o arranque não está totalmente definido. Porque o ideal é a gente ter essa medida do arranque depois do elemento de fundação pronto. Daí a gente tem a definição exata dele. Mas depois a gente faz essa definição aí. Certo? Então, é basicamente isso daqui. Tem várias maneiras de detalhar isso daqui. E aí você define qual você julga melhor o detalhamento aí. Mas essa daqui é a maneira que para mim fica a mais clara possível. Dá para compreender bem legal como vai ficar o pilar montado, depois de montado na verdade. A única definição que eu particularmente não gostei tanto é a do arranque por enquanto. Porque nós não definimos ele exatamente. Eu estou achando ele muito grande aqui nesse caso. Mas depois a gente faz essa definição quando a gente já tiver definido o elemento de fundação. Está certo, pessoal? Então, eu vou encerrar essa aula por aqui. Porque ela já ficou meio longa. O detalhamento do pilar P5. Eu vou fazer mais um vídeo de detalhamento. Vou fazer o detalhamento do pilar P9. E talvez eu faça o detalhamento do pilar P2. Que foram os pilares que nós dimensionamos diretamente. Está certo? Mas para vocês aí vai ter todos os detalhamentos de todos os pilares. Para vocês tirarem a dúvida de vocês. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí na sessão de perguntas e respostas. Que eu responderei o mais breve possível para vocês. No mais, eu aguardo vocês na próxima aula. Valeu e até lá!